Verdadeiro exército brasileiro que eu conheço, os homens trabalhando, preparados para enfrentar a quadrilha de Bolsonaro. Cadê aqueles maloqueiros que viviam aqui na frente, hein? Estão aonde aqueles bandidos? Sim, rapaz, procuraram o que fazer, não foram os malandros? Muito bem, polícia do exército. Parabéns, exército. É isso aí, combate aqueles imaginários do Bolsonaro. E qual seria a participação do prefeito no esquema que está sendo investigado? O fato de ser gestor municipal e de gerir os recursos do município o coloca como o principal investigado, no caso que resultou na deflagração da Operação Dilúvio. Minha gente querida de Água Pinto, dia 30 de outubro temos a responsabilidade de eleger o próximo presidente do Brasil e nossa governadora. Não poderia deixar de pedir ao povo de minha cidade de Pernambuco que me tenha atenção no voto para a luna, que foi o melhor presidente da história do país e colocou o Nordeste na rota do desenvolvimento.